Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, em nosso vídeo de hoje, nós iremos comentar e eu irei apresentar e trazer para vocês todas as novidades que foram implementadas na mais nova versão de Aurora disponível em linha, que é a versão 0.7b.1, tá? Vale lembrar que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo uma Aurora completamente limpa para você poder fazer o download e instalar tanto no seu USB quanto no seu HD interno. Lembrando que é a Aurora 0.7b.1 e já vai estar com o Launch.ini devidamente configurado, tá? Tanto para o seu HD interno quanto para o seu HD externo. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que mesmo essa versão 0.7b.1 não vem nativamente com a presença do avatar, como eu estou mostrando aí para vocês, tá? Caso você queira utilizar uma versão de skin ou de default que tenha a presença do avatar ali de uma forma integrada, ou seja, inteira aqui no cantinho, você tem que colocar de forma manual. Nós temos a opção default que é simplesmente o mesmo visual original da sua Aurora, porém somente com o adicional ali do avatar. Ou temos essa versão aqui também que eu achei muito interessante, que é a versão semi-transparente, né? Que traz o fundo aí completamente escuro e claro, né? Com as opções para você poder selecionar em azul. Muito legal, eu vou estar deixando o link também aqui embaixo para vocês, tá? Então eu vou deixar o link da opção default, original com avatar e dessa opção que eu estou utilizando que é a opção semi-transparente aí com fundo escuro, tá? Muito bem, os recados já foram mencionados, vamos então voltar ao tema do vídeo e falar sobre a nova Aurora 0.7b.1, tá? Bom, galera, essa versão aí surgiu em linha para poder consertar alguns bugs que a versão 0.7b vinha apresentando desde o seu lançamento, tá? A primeira correção foi correspondente então ao setor de exibição aqui na opção RSS Freed, tá? Quando a Aurora 0.7b saiu, se você habilitasse esta opção aqui, ó, tá certo? Que é a opção que fica passando aquela barrinha ali embaixo com as novidades que estão acontecendo na cena. É como se fosse um jornalzinho de notícia ou simplesmente um blog virtual que fica te informando então o que tem e o que não tem de novidade, tá? Então, quando saiu a versão 0.7b, se você habilitasse essa opção, ficava dando um bug aí no seu Aurora, né? E claro, você não conseguia nem sair para frente nem para trás, então você tinha que desabilitar essa opção. Isso aí foi consertado agora e agora ao você poder habilitar, simplesmente o RSS vai carregar aqui embaixo trazendo as últimas notícias, os últimos tópicos da cena. Lembrando que o idioma que traz e o idioma que é apresentado com todas as notícias é o idioma inglês. Mas dá para você entender perfeitamente, tá? Porque a lógica é só você assimilar o conteúdo que você já conhece com um pouquinho de novidade porque o conteúdo que aparece aqui é bem resumido e claro, não dá para você clicar ainda. Mas, pelo menos você está ciente do que procurar ou não e sabe que a Dash Launcher e a última é 3.19 sabe que o último kernel disponível para 360 é o 17.526 e por aí vai, tá bom? Lembrando que você pode habilitar ou desabilitar a qualquer momento. É só apertar o botão B, descer até a opção RSS Feed e simplesmente desmarcar esta opção que agora não será mais apresentado nenhum tipo de erro, tá? Bom, galera, outro ponto bem interessante também que gerou muitas polêmicas era o setor de plugins. Então, vou dar um toquezinho de leve aqui na bolinha do meio do nosso controle e você lembra que aqui embaixo tinha uma opção chamada Net ISO, tá? Essa opção, ela estava inativa. Ela só estava sendo demonstrada ali simplesmente como uma opção que será habilitada no futuro mas ela estava inativa. Isso aí gerou muitas polêmicas, né? Principalmente, muito choro, vamos assim dizer, né? Porque a galera disse que para que eles colocaram então uma opção se não estava ativa naquele momento? Muitas das pessoas queriam saber o que era o Net ISO, como que funcionava, para que servia, se vai funcionar, se não vai funcionar, esse tipo de coisa. Então, para evitar muitas polêmicas, o pessoal arrancou a opção aqui, pois ela estava inativa, tá certo? Isso aí foi bem interessante e, claro, informa também para vocês que a galera está preocupada em sempre manter opções, tanto aqui nos plugins, quanto no console, opções que funcionam ou opções que te dão algum privilégio, tá? Assim como o RSS, que traz ali as novidades da cena, né? Outro conteúdo também bem interessante foi no setor de save. Quando você tem um save no seu console e você simplesmente quer fazer qualquer tipo de alteração ou mover ele de um canto para o outro, apertando aí o botão Y, você simplesmente tem a opção aqui, você vai em conquista, né? Para aqui em conquista, dá um toquezinho para a esquerda e tem a opção de jogo salvo. Nesse exato momento, quando você iria modificar um perfil ou simplesmente copiar para qualquer outro perfil, vou dar um exemplo, tá certo? Eu vou apertar aqui a opção A, tá certo? E aqui eu tenho o meu dispositivo, o meu console. Eu quero mudar o perfil ou quero excluir, então eu vou clicar aqui em X para mudar o perfil e simplesmente eu quero selecionar aqui para este perfil aqui, para o Rubens Yama. Ele vai perguntar se eu quero copiar ou se eu quero mover, eu quero copiar, eu quero fazer um clone da minha modificação. Muito bem, aqui estou eu. Então nós temos dois perfis agora selecionados para mim, tá certo? Cadê? Vamos lá, tá aqui ó. Rubens Yama, que é o que eu acabei de copiar. Mas eu quero mover o meu perfil agora. Então simplesmente eu vou apertar aqui em cima deste save, vou selecionar a opção mudar, tá certo? E aqui simplesmente agora eu vou mover. Então eu vou selecionar aqui o meu outro perfil, tá aqui, vou colocar, é esse daqui, pronto. Aí eu vou vir aqui e vou mover, tá certo? Pronto, o conteúdo agora foi movido sem nenhum problema. Todas as opções de save agora funcionam perfeitamente. Você pode clonar o save pelos seus perfis, tá certo? Por qualquer perfil que você quiser ou qualquer perfil que você tiver. Você pode gerenciar o seu save diretão de qualquer jogo, tá certo? Somente vindo aqui, apertando o botão Y, descendo aqui até a opção de conquista, né? Que é o mesmo símbolo aí do botão do meio do seu controle. Dá um toquezinho de leve para o seu lado esquerdo, até a opção do controlinho com pendrive para baixo, que corresponde a jogo salvo. Então, apertando o botão A e aqui você poderá então gerenciar de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples, qualquer tipo de save relacionado então ao seu jogo, tá? Ou ao seu console também e ao seu perfil. Fica a seu critério. Isso é legal porque às vezes você vai na casa de um amigo, você pode gerenciar o seu save, colocar e mandar embora e acabou. Não vai ter nenhum tipo de problema, tá certo? Bom, muito bem galera, o seguinte ponto também foi consertado, que é o ponto do WebUI, tá certo? Agora a opção IDLE aparece lá em cima lá, informando para você quando está inativo, tá bem? Igual ali em cima ali, ó, está inativo, né? Tem a opção também de, como é que eu diria? Está aqui, exibir. Deixa eu ver se é isso, isso. Tem a opção Show All ali em cima, tá certo? Você aperta o botão B, vem Skin e tem Mostrar Inativo. Essa mesma opção inativa também está presente agora no WebUI, tá certo? Outro ponto bem interessante também nessa versão aqui, que foi adicionado, é a versão de aumento de caracteres, principalmente para quem vai fazer tradução de skin. Ou tradução, ou criar novas skins, tá certo? Por quê? Porque agora aquele aumento de caracteres, aquele limite, né, perdão, de caracteres que existia na versão anterior, simplesmente foi aumentado, foi dado mais uma brecha, vamos assim dizer, né? Então você não conseguia escrever tipo paralelepípedo em um pedaço da frase, porque não cabia. Então você tinha que realmente fazer ali meio que, como é que eu diria para vocês, meio que uma redução nisso daí, né? Por isso que quando você clica tipo em File Browser aqui, ó, você pode ver que ali em cima está escrito em Patch, tá? Ou simplesmente em Gerenciador de Arquivo, tá? Simplesmente foi colocado somente Ger de Arquivos aqui, ó, tá certo? Porque simplesmente o Fabrício não conseguia colocar a tradução Gerenciador de Arquivos aqui, ou simplesmente colocar Gerenciador ali, não cabia, tá certo? Porque a tradução direta, né, do inglês para o português muitas das vezes aumenta e muitos caracteres. Então não tinha essa opção ali para ser adicionada e agora tem. Então possivelmente a gente vai receber e vai ter no futuro aí diversas skins com novos visuais e novos tipos de letras, tá? Isso aí é muito interessante também porque agora as fontes de letras podem ser inseridas no Aurora. Agora, então, às vezes você está com essa fonte padrão, Arialzinha aqui, tá? Às vezes você tenta criar uma skin, coloca uma fonte diferente e ela apresentava algum bug ou no setor de rendimento ou no setor de performance. Então agora você tem esse limite retirado. Então você vai ter aí algumas skins com idiomas diferentes, com fontes diferentes e por aí vai, tá? Outro ponto também é que foi adicionado idiomas a mais, tá bom? Então você vem aqui no idiomas, vem a opção mudar, tá? Muitas das vezes a pessoa, como é que eu diria, não utilizava pelo fato do idiomas. Às vezes não quer usar português ou às vezes você mora fora do Brasil. Você tem então outros idiomas aqui adicionados, tá? Inclusive aqui, se eu não me engano, é o chinês e o russo, né? Foi adicionado alguns idiomas também nativamente. Gente, lógico, mais uma vez o nosso português PTBR ficou fora da jogada. Mas se a sua Aurora não está em português PTBR, você pode colocar ela de forma manual, tá certo? Para português PTBR, pois a gente já fez um vídeo aqui no canal explicando o passo a passo de como colocar a tradução PTBR no seu Aurora. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? De início, nativamente, a versão de Aurora, ela suporta inglês, germânio, turquês, dirt, francês, russo e espanhol, tá certo? Então já é ali um conteúdo bem interessante, mas agora tem esses idiomas aí trazendo o suporte para a Aurora. E lembrando, português fica fora. Não sei o porquê, né? É aquele bullying, né? O português está fora, mas você pode colocar manualmente. Lembrando que a tradução do Aurora foi feita pelo Fabrício Messias de Godoy, beleza? Bom, galera, então, realmente foram essas as principais mudanças que veio nessa versão 0.7b.1. E claro, como eu disse para vocês, foram mudanças significativas que trouxeram realmente funcionabilidades incríveis, assim como o RSS Freed, que traz as novidades da cena. Para quem curte sempre ficar sabendo o que tem de novidade, né? Às vezes vai perguntar no fórum, vai perguntar no grupo, o pessoal fica zoando. Ah, você não sabe, você não sabe, né? Então agora você vem, aperta o botão B, desce na opção Exibição aqui e aperta o RSS Freed e deixa a barrinha aqui embaixo sair. E claro, você vai saber que todas as novidades estão aí. Lembrando que essa atualização 0.7b.1 foi entregue a todos os consoles em rede, tá? Então se você estava ou está com seu RGH em rede, possivelmente você recebeu o alertinha ali de nova versão disponível. É só você atualizar diretamente do seu console ou fazer o download manualmente aqui embaixo na descrição do vídeo. Pois, como eu disse no começo do vídeo, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição uma versão limpa da 0.7b.1. Tanto para você utilizar no seu HD interno quanto no seu dispositivo USB, beleza? Bom galera, então o vídeo é esse. Eu espero de coração poder ter ajudado vocês aí, ter trazido alguma novidade, ter apresentado para vocês alguma informação que você não sabia. E de qualquer forma, de um contexto em geral, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui. Quero desejar a todos os amigos aquele grande forte abraço e até a próxima. Valeu!